Lições extraídas da relação de Abraão com Ló Comunhão é algo a que deveríamos dar o maior valor porque Deus a tem em alta conta. Se a vida em mim e não mero simulacro, e se o mesmo é verdade em relação a meus parceiros que creem, então, por simples que sejam, quando os encontro, eu deveria achar vida neles, ao achá-la, apreciá-la. Precisamos aprender a dar valor a nossos companheiros cristãos, e a não ficar procurando defeitos e expô-lhes as fraquezas. Pois o próprio Jesus não demonstrou paciência infinita com os homens, sofrendo muito nas mãos deles. Até os discípulos dele com frequência lhe impuseram sério teste de autocontrole. Como filho sobre a casa do pai, o Senhor Jesus não apenas nos oferece força e conhecimento, ele também estabeleceu exemplo de submissão e moderação para nós. Sendo sempre filho, aprendeu a obedecer a seu pai por meio de tudo o que sofreu, e sendo sempre servo, quando insultado, não retribuiu na mesma moeda, não ameaçava ninguém. Hebreus 5.8, 1 Pedro 2.23. Em relação à terra de Canaã, futura herança de Israel, Abraão foi testado em três ocasiões distintas. Pois ele era um homem bastante comum, como eu e você, a quem Deus escolheu e separou para essa tarefa especial e dono de uma fé em nada maior que a nossa. Assim, as provas que atravessou lhe trouxeram disciplina pelas mãos de vários tipos de pessoas, as mesmas experiências pelas quais passamos. A primeira prova aconteceu não muito depois da chegada de Abraão a Canaã e de ele ter sacrificado em Betel. Abraão seguiu viagem rumo ao sul, quando a situação ficou difícil por causa da fome, ele afinal chegou ao Egito. Viu-se então em condição constrangedora, e naquele lugar pecou pela prática do engodo. O resultado foi que recebeu grave repreensão do faraó. Ele, um homem que cria, sendo reprovado por um homem do mundo. Essa prova na verdade se converteu na questão da terra. Até que ponto Abraão de fato desejava, esta terra? Gênesis 12.7. Deus adera a ele, mas Abraão não se conscientizara da importância de mantê-la e de permanecer nela. Para ele seria, a terra das suas, peregrinações, Gênesis 17.8, ao meio da revista e atualizada, e, como tal, sua propriedade perpétua. Mas Abraão ainda não a valorizava. Deus precisava estabelecê-lo naquele lugar. Uma coisa é ter a plenitude de Deus como dádiva, outra coisa, muito diferente, é ser estabelecido nela. No Egito, Abraão aprendeu que não existia terra como a terra de Canaã. Em Canaã, ele não tivera necessidade de se esquivar do perigo pelo exercício da inteligência e ao custo da reprimenda de um incrédulo. Ali no Egito, descobriu-se fazendo exatamente isso e soube que o único culpado era ele mesmo. Metera-se naquela confusão e viu quanto estava errado. Aceitou o repúdio, mesmo das mãos de um monarca pagão, e retornou para Betel o mais rápido possível. Abraão aprenderá sua primeira lição, qual seja, que a terra era preciosa. Agora chegará a hora da segunda prova, e ela tinha um caráter diferente. Ló ainda o acompanhava. Ele, que partirá com Abraão como uma espécie de passageiro dessa jornada de fé e que, depois que morresse, deixaria para trás dois dos piores inimigos de Israel. Em Canaã, Abraão e seu sobrinho tinham começado a prosperar, e logo as pastagens não eram mais suficientes para colher rebanhos e manadas dos dois juntos. Dado o congestionamento predominante, os servos de ambos puseram-se a brigar. Na questão do afastamento de sua família, Abraão nunca obedecera por completo. Continuava apegado a Ló. Enfim ficava claro agora que, por meio de Ló, Deus o estava disciplinando. Abraão conseguiu enxergar que o propósito divino dizia respeito só a ele e não incluía seu sobrinho. Podemos levar homens à salvação. Mas não ao chamado e ao serviço de Deus, pois são coisas pessoais. Abraão reconheceu isso, e afinal propôs a Ló que se separassem. Todavia, acabamos de ver que Abraão já aprenderá sua primeira lição, para ele, aquela terra tinha valor inestimável. Com certeza, então, sendo assim preciosa, era necessário agarrar-se a ela. Ele não deveria mantê-la para si e mandar Ló de volta para Arã. Não. Ele concederia ao rapaz toda oportunidade de encontrar o caminho de Deus por si mesmo. De modo que lhe mostrou a terra inteira, e lhe ofereceu a oportunidade de escolher. Portanto, de um lado, Abraão aperfeiçoou a obediência separando-se do sobrinho, por outro lado, não aprendeu a manter seus direitos sobre a terra por métodos egocêntricos e ávaros. Não haveria de se apegar a ela com objetivos pessoais. A terra pertencia a Deus, não a ele. Aqui está uma lição importantíssima. Temos de aprender a confiar em Deus a fim de guardar para nós o que ele nos confia, e nunca devemos buscar possuir o que ele dá por meios mundanos. Por ocuparmos a terra para Deus, não devemos nos tornar aterreais. A terra foi presente de Deus para Abraão. Saber desse fato e ainda assim, mesmo sabendo, abrir mão de tudo e deixar o resultado por conta de Deus, isso é obra da cruz no homem. Ló escolheu a porção mais rica, e Abraão lhe permitiu ficar com ela sem opor qualquer objeção. Contudo, isso o fez ainda habitar os lugares altos de Canaã. Ló não lhe usou para a herança, da qual a planície foi divinamente excluída. Quem conhece Deus não tem nenhuma necessidade de proteger seus direitos. Por crer nele, aprende a suportar a cruz dia após dia e a confiar nele em relação ao desfecho que virá. Abraão avançara para esse ponto de obediência e domínio próprio. Agora, nesse momento decisivo, Deus lhe fala outra vez. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Gênesis 13, 14 a 17. Abraão fora obediente no tocante a Ló, e mais uma vez Deus o estabeleceu na terra sem a diminuição nem de uma ínfima parte do território prometido. Sempre vale a pena devolver as coisas à mão de Deus, pois nossa batalha é espiritual, não carnal. O que Deus dá, está dado. Não há necessidade de protegê-lo nós mesmos. Se seguramos alguma coisa com muita força, nós a perdemos. Só a temos de verdade quando parece que a perdemos por completo. Passado esse teste, Deus contava com uma base em Abraão para a comunhão, e como vimos, Abraão transferiu sua tenda e foi habitar em Hebron. Fez isso sem esconder no coração nenhuma censura a Ló. Teria sido fácil deixá-lo a partir, mas, ainda assim, esperar que a consciência dele o incomodasse. Talvez parecesse apropriado, até necessário, dizer pelo menos, Deus será seu juiz. Podemos chegar a ponto de abrir mão da terra, mas ainda não achar fácil deixar nosso irmão partir sem repreendê-lo. No entanto, Deus exigiu um espírito assim humilde caso Abraão fosse para Hebron com tudo o que Hebron significa. Ele é perfeito ao tratar dos que são dele. A terceira prova de Abraão, a última ligada à terra em si, é a batalha dos reis, lógico. Sodoma, onde Ló agora vivia, foi atacada, e o próprio Ló, levado prisioneiro. Abraão partiu na mesma hora em resgate do sobrinho, com todas as suas pequeninas forças. Que tentador seria dizer, você já devia saber. A culpa é sua. Mas mesmo depois da partida de Ló, e de sua escolha egoísta e desastrosa de Sodoma como local de habitação, ele continua sendo um irmão, para Abraão, 1414. Abraão era um vencedor de verdade, vencer a si mesmo, antes de mais nada. Nele não havia nenhum individualismo egoísta. Ele continuava em Hebron, o lugar de comunhão, bem como todos os seus irmãos incluindo Ló, que não vivia para nada nem ninguém, exceto para si mesmo. Só quem ocupa a posição representada por Hebron pode, como Abraão, empreender uma batalha espiritual. Ló não mudou nada em consequência de ter sido resgatado dos reis, em seu retorno, foi direto para Sodoma. Mas a vitória não era questão de se alguma mudança for operada em Ló, mas da destruição dos reis. O poder deles acabará, era isso que importava. Não devemos nos preocupar se os irmãos são aperfeiçoados, pela experiência ou não desde que o inimigo seja derrotado. O homem em apuros é um irmão, eu o amo no Senhor. Por mais que ele possa ter me prejudicado no passado, ainda o amarei e orarei por ele, e o ajudarei agora. Aqui, pela primeira vez, o caráter de Abraão resplandece de verdade. Possa Deus nos ensinar a lição que ele manifesta. É fácil vencer e, ao vencer, resgatar outros. E tendo feito isso, encher-se de orgulho e arrogância. Eu não disse e declaramos de modo ácido, ou olhamos ao redor à procura de alguma recompensa, algum cumprimento, alguma honra cobiçada. Portanto, não surpreende que essa prova inclua outra, subsidiária. Retornando da derrota dos que o atacaram, Abraão se avistou com o rei de Sodoma em pessoa, o qual foi ao seu encontro oferecendo uma recompensa muito generosa, qual seja, todos os bens recuperados. Mas Abraão já aprenderá que seus bens ficavam depositados em outro lugar. Seu benfeitor estava no céu. Portanto, manteve a posição clara de que, exceto Deus, ninguém poderia lhe dar coisa alguma. Isso demonstra a grandiosidade da operação de Deus em sua vida. Podemos nos manter na posição que Deus nos tem dado e ter toda a segurança de que nada pode nos causar mal. Mas também acreditamos que ninguém pode nos ajudar, a menos que enviado por Deus. Abraão comprovar a primeira afirmativa, agora afirmava confiadamente a segunda. De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abraão, Gênesis 14,22,23. Esse modo de tratamento, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, impressiona nesse cenário, em especial na referência a dos céus e da terra. Fora usado antes pela primeira vez pelos lábios de Melquisedeque, rei de Salém. Agora faz parte do testemunho de Abraão. A terra pertence ao Senhor. Melquisedeque retardar o rei de Sodoma e sair ao encontro de Abraão não na montanha, mas no vale lugar de provação. Ele foi ao encontro dele levando pão e vinho, o pão do céu, João 6, e o vinho novo do reino, João 2. Tais objetos representavam nossa total satisfação com Cristo em pessoa, e Abraão se reuniu com o rei de Sodoma na condição de homem satisfeito. A terra estava sob maldição, e Sodoma talvez fosse o lugar mais obscuro da terra, mas Abraão podia proclamar Deus como o Criador dos céus e da terra. Deus tinha um homem na terra. Era o que tornava tudo possível. Esse fato tremendo leva à conclusão dessa parte da história em que a terra está em discussão. Expondo a vida a risco, Abraão vencer os reis invasores e resgatar a Ló, logo em seguida, sua real motivação foi posta à prova. Você não pode manter posição e lutar por Deus se restar um fragmento de conspiração ou planejamento ou ambição em seu interior. Só consegue fazer isso quando o mundo perde o poder de tocá-lo. Ceder ao rei de Sodoma teria sido uma logro moral maior do que deixar de sair atrás dos reis que o atacaram. Para Abraão, contudo, a questão já estava resolvida, e Deus tinha seu homem onde necessitava e estivesse. Abraão na terra podia começar a reivindicar a terra para o Senhor. Que? Não admira que Deus dirija outra vez a palavra Abraão. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, ponto. Gênesis 15, 1. Fala para confortá-lo e tranquilizá-lo. Por que um homem de fé tão extraordinária tem necessidade disso? Por que Abraão ainda era um homem em sua vitória, uma vitória humana, não de um super-homem? Logo depois de receber o pão e o vinho, pode ter lhe parecido fácil recusar o prêmio oferecido pelo rei de Sodoma. De volta à sua casa, no entanto, longe da agitação do grande acontecimento, Abraão começaria a pensar nos muitos inimigos que talvez tivesse feito. Sempre que Deus diz, não tenha medo, é porque há motivo para medo. Sou o seu escudo, ninguém o pode tocar. Grande será a sua recompensa, trata-se aqui não de um objeto, mas recompensa, é um título do próprio Deus. Sim, eu basto. Tudo o que você perdeu, agora tem em mim, e mais. Abraão, contudo, achou por bem replicar. Meu problema não é tão simples assim. Senhor, será que o senhor não entende? Não se trata apenas do medo que tenho desses reis, ou que relute em receber essa recompensa. A questão é o filho. Nada disso terá nenhuma serventia se eu não tiver um filho. Dá para sentir a agonia do coração de Abraão em seu apelo duplo ao senhor. Mas Abraão perguntou, ó soberano senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 2 e 3 Acaso o senhor desconhecia que Abraão desejava um filho? Claro que não, mas há um detalhe muito significativo aqui. Pois Deus quer que você e eu sejamos, no sentido pleno da palavra, seus amigos que lhe penetremos os pensamentos, que lhe peçamos com inteligência aquilo que ele anseia conceder. Abraão sabia que o plano de Deus na terra não podia se realizar, a menos que ele tivesse um filho. Precisava contar com o herdeiro de nascença, não comprado, um filho, não um servo. Deus lhe revelara isso, e agora, em troca, Abraão diz para Deus o que precisa ser feito. Isso é amizade. Deus lhe respondeu com uma sólida promessa. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Gênesis 15, 4 Levou-o para fora, onde tinha por cobertura apenas o céu, e declarou olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E agora nos é dito, Abraão creu no senhor, e isso lhe foi creditado como justiça 5 e 6. Aqui está a primeira menção direta da fé. Como vimos, é fundamental que o propósito de Deus seja cumprido apenas por intermédio daqueles que nascem de Deus. O senhor quer um grupo formado por quem olhou para o céu e creu, mas se contenta em começar por um só homem. Abra a ânfora revelada a plenitude do propósito de Deus, e seu coração responderá. Nele Deus teve ponto de partida. Agora, mais uma vez Deus confirmava que seu propósito com Abraão estava relacionado à terra. Eu sou o senhor, que o tirei de Udusca o Deus para dar a você esta terra como herança ponto. E Abraão retorquiu com a pergunta, ó soberano senhor, como posso saber que tomarei posse dela? 15, 7 a 8 Não se tratava de descrença, ele só queria compreender melhor. Questionava em nosso benefício qual o caminho para a herança. Seguisse o incidente da vigília de Abraão sobre a oferta, e da visão que ele teve durante sono profundo. A essência da resposta divina era que a herança de Abraão estava onde o poder de Deus operava. O caminho era o caminho da cruz, o caminho da morte. Os animais sacrificiais deviam ser divididos. A restauração da terra dependia de se abrir mão de uma vida. Impossível exagerarmos ao enfatizar a cruz de Cristo, para quem ela significou a entrega da própria vida em nosso favor. Até que a cruz opere em nós também, e que abramos mão da nossa vida, não podemos ser vitoriosos na terra. Não temos como ser soldados da cruz, a menos que a cruz primeiro realize sua obra em nós. Na obra de Deus, não basta que nós, um povo jovem, sejamos zelosos, bons pregadores do Evangelho, e conheçamos bem a Bíblia. Deus quer vasos limpos, não instrumentos grandes ou inteligentes ou eficientes. Ele quer pureza, não confusão. Tiago 3, 8 a 12. As mensagens que Deus pode usar por intermédio dos seus servos não são impressionantes e elaboradas com esmero. Mas, sim, aquelas que nascem de uma vida pura e são por ela sustentadas. Por isso devemos conhecer os valores da cruz. É a morte de Cristo operando na vida do homem que produz tão grande pureza de espírito. E pureza traz luz. Abraão experimentou trevas densas e apavorantes, Gênesis 15 e 12. Quando vemos o propósito santo para o qual somos chamados, e então olhamos para nós mesmos, também nos sentimos absolutamente arruinados. Lembre-se da constenação de Pedro ao ver o resultado da pesca. Caindo de joelhos perante Jesus, ele clamou afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5, 8. Dar como fato concreto que a obra é sagrada demais para que eu a toque, eis o início da minha serventia. O caminho para isso pode atravessar a morte, mas é um caminho com Cristo e conduza muitos bens, Gênesis 15 e 14. Extraído do livro Transformados a sua imagem em Vatmanê. Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor.